Resolver, não é? Resolver, então eles correram mesmo e partiram mesmo nesse sentido, não é? E separaram. Então pronto, porque o homem acabou ficando refletir, epa, não, eu perdi grande a mulher. Só que a mulher quando baza na hora, não levou muito tempo, foi casar. Epa! Então foi casar e então, o que acontece? Aquele primeiro que casou, ela, começa a receber notícia porque aquele segundo homem começa a deixam boquear muito mal. Ah, o Timbui na final é o segundo? O segundo sim é que é Timbui. Meu Deus. Então o primeiro diz, não, volta, esse homem que te casou, esse homem que casou contigo, é Timbui, não merece ficar contigo. Produção da minha vida, essa música está no ponte. Não, até vamos mesmo com a música, com a participação do Bocri. Falaste-nos tanto dessa música, estamos com vontade, agora queres trocar. Mas podemos, podemos, não faz mal. Vamos embora então, vamos ouvir a música Timbui.